Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Pedro Landim, eu estou com o professor de ukulele dentro do projeto de oficinas culturais da unidade de gestão de cultura aqui de Jundiaí. Essa é a nossa aula número 18. Na aula de hoje eu vou estar passando para vocês uma música bem conhecida, já é um clássico da nossa música brasileira, uma música que foi gravada pelo grupo Paranamas de Sucesso, mas é uma letra do Timaya, a música Você. A música, da maneira que eu vou passar para vocês, tranquila, simples. A gente vai usar um ritmo de reggae, que é bem tranquilo também. Então eu vou estar passando para vocês aqui os acordes. Ela não está no tom original, o tom dessa música original é Lá Maior, porém eu vou estar passando para vocês aqui no tom de Dó, para ficar um pouco mais simples a maneira de posicionar aqui os acordes. Vamos lá então. Dó Maior, posso usar tanto o dedo 2 aqui na casa 3 da corda Lá, ou o dedo 3 mesmo. Mas vamos colocar aqui, o dedo 2, casa 2 da corda Lá, Dó Maior. Tocamos todas as notas, né? Todas as cordas. Dó Maior, dedo 1, casa 1 da corda Mi, dedo 2, casa 2 da corda Sol e dedo 3, casa 2 da corda Dó. Tocamos todas as cordas também. Esse é o nosso Dó Maior. Depois vamos para o acorde de Mi menor, dedo 1, casa 2 da corda Lá, dedo 2, casa 3 da corda Mi, e dedo 3, casa 4 da corda Dó. Tocamos todas as cordas também. Agora vamos para o acorde de Sol Maior. Dedo 1, casa 2 da corda Dó, dedo 2, casa 2 da corda Lá, e dedo 3, casa 3 da corda Mi. Tocamos todas as cordas também. Sol Maior. O ritmo dessa música vai ser um ritmo, como eu já disse para vocês anteriormente, ritmo de reggae. Desce, sobe e abafa. Desce, sobe, abafa. Estou tocando sempre com as pontas dos dedos aqui. Tá? Então, ó. E abafando, abafa com essa parte da mão aqui. Tá vendo? Desce, sobe e abafa. Desce, sobe e abafa. Batida, uma para baixo, uma para cima e uma para baixo. Só que a última para baixo, a gente não toca, a gente abafa, né? Ok? Vou fazer aqui no tom, no acorde de Dó Maior. Gente, eu vou fazer um pedacinho da música para vocês. No finalzinho, eu vou deixar a cifra dessa música lá, para vocês estarem podendo tocar junto, tá bom? Então, parem o vídeo lá, olhem a cifra e pratiquem. Vamos lá, então. Vou fazer aqui um pedaço. Vamos lá, vamos lá. Você é algo assim É tudo pra mim É como eu sonhava, bebê Você é mais do que sei É mais que pensei É mais que esperava, bebê Sou feliz Agora Não, não vá Embora não Ok, pessoal. Esse acorde de Sol Não sei se vocês perceberam o Sol Ele é um acorde que dá uma passagem para voltar de novo para o Dó Então ele vai aparecer aqui poucas vezes na música É só uma preparação Então você viu que ele a gente vai tocar diferente, né? No acorde de Sol a gente vai fazer Um, dois, dois Tudo pra baixo, tá bom? Sempre com a ponta dos dedos também Um, dois, dois, tá bom? E o restante segue no ritmo do Reggae Pessoal, essa foi nossa aula de hoje, tá? Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Praticam devagarzinho Volta o vídeo Pausa, tá? Vai estar lá a cifra para vocês No final do vídeo Para que vocês possam acompanhar e praticar Outra dica muito importante É escutar bastante a música, né? A música que a gente vai aprender A gente escuta bastante Para entender todos os O que contém na música ali, né? O ritmo, elevadas, pausas, né? Tudo certinho Gente, muito obrigado por tudo Se vocês Você que está vendo essa oficina pela primeira vez Tem mais aulas dessas disponíveis Tanto no site da Cultura de Indiei Também Tem essas mesmas aulas que estão disponíveis No portal do YouTube da Prefeitura de Indiei Tá bom, gente? Muito obrigado por tudo Tchau, tchau e até a próxima